E aí galera, aqui é Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Parasite EVE Vamos ver se eu me lembro o que eu tenho que fazer, cara Faz tanto tempo que eu gravei lá os outros vídeos Nem me lembro quantos vídeos eu já coloquei aí no canal Se foi apenas um Ah, vamos dar procedência aqui Então eu salvei o game Vocês viram aí no finalzinho que nós tivemos a batalha contra a EVE Foi nesse mesmo saguão aqui, se eu bem me lembro Exatamente E agora nós teremos aqui um buraco na parte de trás Que é por onde nós continuaremos a missão por enquanto E aí teremos um boss E depois encerraremos o primeiro dia Não sei se eu devia ter feito um dia por vídeo Gravar o primeiro dia aqui E encerrar, dividir por vídeos cada dia Não sei se ia ficar melhor ou não Em todo caso Vamos dar procedência aí no meu let's play Não me lembro se estava em formato de detonado ou de playthrough Mas vai ser um let's play mesmo Eu vou dar procedência aí a todos os games que eu deixei parado Não, 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 não Quase que me acertou Eu quero... Eu não quero deixar nenhuma ponta solta, cara Todos os games que eu comecei aí Eu quero terminar Parasite EVE é um jogo que é longo Mas não tenho... Alguém aí tá com pressa? Eu vou postando na moralzinha Tentar postar pelo menos dois vídeos de Parasite por semana Agora nós temos uma nova habilidade Das nossas mitocôndrias Esse jogo tem muita coisa que vai deixar muita gente confusa Vamos ver se eu vou conseguir explicar, cara Isso daí vai ser um outro desafio Já já a IV ainda vai instigar mais ainda curiosidade Tanto da nossa personagem como a nossa Você fala assim, caraca, mas o que que tá acontecendo? Deixa eu ver... Deixa o negócio aqui que eu ganhei, não foi? Tá, agora a gente pode usar Pra recuperar o HP Eu já podia Agora deixa assim, cara Porque eu não quero usar poção, digamos assim Eu nem lembro se tinha poção Faz muito tempo Devagarzinho eu vou... Eu vou me acertando aqui Não me acerto... Aí, matei Mas daqui a pouco Assim que terminar essa batalha aqui Eu vou pegar a próxima arma Essa arma aqui, ela é limitada Porque são apenas duas balas Dez, depois quinze O segundo hit ali Foi um hit crítico Então a próxima arma A gente vai ter três hits E no segundo dia Ele começa meio morno Nossa, eu errei, cara Tinha que tá mais próximo, né? Ele começa meio morno Na delegacia de polícia Mas depois na parte do Central Park Será que o jogo já fica bem mais interessante Isso daqui é pra quem gosta, né? Isso daqui não é... Tenho certeza que se você tiver... Não! Deixei o cara me acertar, né? Foi acertado ali por burrice Você não vai ver Ninguém que tá priorizando mais dinheiro Do que Qualidade de conteúdo Trazer um vídeo desse jogo Falar assim Ah, cara Um jogo de não sei quantos anos atrás Que é difícil Longo pra caramba Eu vou postar isso Imagina! Então isso daqui, galera Eu tô postando mesmo Pra agradar vocês O jogo que... Aqui Essa daí é a arma que nós pegamos É a M1911 É isso, né? Aqui M1911 A1 E ela tem um impacto melhor Tem um alcance melhor Ela tem menos balas, não? Eu sei que ela tem... Ela consegue Esparar três tiros A cada... A cada... Time, né? Quando o tempo enche A gente consegue tirar Você, você é aquela garota Que eu vim no teatro Você tá perdida Caraca, a voz vai acabando Pô Bom, ela vai desaparecer Espere, pequena garota Imagina isso Você vê a pessoa se desintegrando Não desintegrando, né? Esmaecendo na sua frente Desaparecendo igual um fantasma Ela ainda... Espera Espera, minha filha Sai correndo dessa porra Tem mais uma caixa escondida aqui Um baú O que que é aqui? Isso aqui vai ser em forma de let's play mesmo Porque... É lógico Eu não vou ficar travado É bem difícil ficar travado nesse game Temos um plus aqui Pra aumentar a... A... O... O ataque da... Daquela arma Cadê o baú? A parte de trás, né? E aqui mais seis de munição Será que valeria a pena já... Equipar nessa arma aqui? Eu tenho um plus De defesa Pra aumentar a defesa E mais um E um plus De ataque Pra aumentar meu ataque E mais um Se bem que eu não... Não sei se vale a pena usar agora Acho que não tem por que usar agora, né? Essa parte aqui é bem tranquila Entre aspas É tranquila nada, cara A parte do crocodilo vai ser cabulosa Quer? Enroscou aí atrás? Aí, porra Aqui mais um baú Mais seis de munição É... Nós temos que seguir a menina, né? Sem spoiler Senão eu acabo spoilando também Mas antes eu vou dar uma volta aqui na parte de cima Se eu bem me lembro Teremos um ataque de uns ratos E isso dá XP Só por isso mesmo E... É muita coisa Tem que esperar a barra de ataque Não Legal, foram dois hits E os dois hits foram críticos Na merda que eu não fico sabendo Quanto ela infringe Em... Sem ser crítico, né? Um dano comum Fazer o quê? Galera Quem acompanha o canal aí Sabe que eu não sou muito naquela de... Não, só trago vídeo de... De jogo que tem gráfico Foda Você sabe que eu vou mais pela diversão Peraí que eu quero ver se eu consigo farmar um pouquinho de XP aqui É foda, né? O cara tá no dia 1 Isso daqui é só uma... O jogo tá só esquentando O cara tá... Não, peraí que eu quero farmar, cara Quero farmar uma merda aqui em XP Acho que não vai dar, né? Ah, cara Tinha que dar, tipo... Se você ficar passando essa parte Você vai enfrentar os inimigos 50 vezes Sem brincadeira, cara No emulador aqui eu ia aumentar A velocidade do jogo Pra 700 frames por segundo Não é... Não, aceleração Frames não teria muita coisa... Nada a ver Eu ia aumentar a aceleração Eu ia tirar de 100% E deixar em 700% Tá viajando Ia ficar farmando XP aí durante umas 2 horas Calma aí Eu tô no nível 5 Tenho medicina pra caramba As duas chaves que eu peguei Mas no dia 2 O meu... Isso aqui é melhor, né? Aumentar minha defesa em mais 2 Mas no dia 2 Eu acredito que o inventário Ele se limpa sozinho, né? Mas não equipou? Equipou? Acho que agora equipou, né? Ué, o que aconteceu? Eu tinha desequipado Tá certo essa palavra? Então vamos avançar Teremos... Acho que são 2 ou 3 sapos Ao mesmo tempo Acho que 2 sapos, né? É, é nessa parte mesmo Eu me lembro que na época É, 2 sapos Esse jogo era concorrente direto Eu jogava isso aqui no Playstation 1 Era concorrente direto De Resident Evil Silent Hill Quer dizer Vamos calcular dessa forma De 100% 60% jogava Resident Evil Resident Evil Era sem dúvida O game mais jogado Resident Evil 1 Depois Resident Evil 2 E... Enquanto o pessoal tava jogando isso Tinha uma galera Sei lá, 60% jogava Resident Evil 20% jogava... 20 não E aí, 25% jogava o Silent Hill Silent Hill também não era muita gente que jogava Então vamos corrigir 70% jogava aí o... O Resident Evil 15% jogava... Não, 20% jogava o Silent Hill E 10% parava pra jogar o Parasite Hill Por quê? O pessoal não gostava disso de turno Tem muita gente... Ah, cara Tem que ficar esperando a barra de ataque encher E turno é bagulho chato Tem que não sei o quê O mesmo pessoal que não deve gostar de Final Fantasy hoje Eu confesso que eu não gostava muito Também não entendi nada de inglês Tá certo que hoje eu não entendo muita coisa, mas... Ah, cara, porra Esse negócio de ficar esperando o carinha atacar E eu... Ah, não, melhor jogar... Vou jogar o Inigo Elev aqui Vou jogar o Street Fighter E mal sabia eu o que eu tava perdendo, né? Hoje em dia, RPG é um dos games que eu mais... Que eu mais curto Não sei se eu já disse aí nos vídeos Mas repito Se quiser pausar Pesquisa aí, Final Fantasy XV Dá uma olhada lá no trailer Com alguns trechinhos de gameplay Vocês vão ver do que que eu tô falando, cara Lógico, isso é pra próxima geração Ele tá falando assim Como... Que diachos a Eve fez pra passar, cara? Essa porra desse portão tá totalmente fechado Tem um botão aqui E um telefone de emergência O telefone de emergência é pra salvar o game E eu posso apertar o botão Pra abrir Pra ter acesso à parte do boss Ah, não vou salvar o game, não? Vocês acham que é melhor salvar o game? Não vou salvar, não Deixa Tá tranquilo E a merda que eu tô gravando isso daqui Eu esqueço que eu tô gravando Só falta dar uma merda voadora Conversar com a Eve Eu não sei se eu traduzo no fim Só explicando, acho que é melhor Melhor do que ficar falando em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, nesse ponto aí, a Ivy só vai instigar mesmo a Aya. Aya, ela tá mais curiosa do que qualquer coisa. E a Ivy, ela fala assim, todos na sua volta, eles pegaram fogo, né? Eles entraram em combustão, menos você. E, por enquanto, ela não estaria preparada, mas com o tempo a mitocôndria vai ensinar ela. Então, é isso que vai ser meio confuso de eu conseguir explicar pra vocês o que acontece. E aqui, só falando um pouquinho do boss, esse crocodilo, ele tem o rabo. E o rabo é o que infringe mais dano. Vocês estão vendo que ele tem, acho que o rabo tem dois ataques. Então, vou priorizar... Matei? Não, ainda não. Vou priorizar acabar com o rabo primeiro, porque aí depois ele só... Ah, consegui, eu acho. Porque aí ele só vai ter o ataque de frente. São dois ataques de frente. Ele tem o ataque de fogo e o ataque de bordida. Mas é bem besta agora dessa parte, quer ver? Na hora que ele vai atacar, ele começa a dar uns passinhos mais rápidos. Mas acho que eu vou conseguir tirar de letra dessa parte. Não, 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 não. Aí deu. Aí vocês estão vendo. Ele tenta atacar daquela forma. Você vê um crítico bonito ali. Ele já não usa mais o rabo. Seria realmente o perigo, porque tem um alcance bem maior. Ah, uma merda. Qualquer inimigo nesse game? Não, fogo. Você não pode encostar. A movimentação minha aqui é livre, né? É... Eu não posso encostar. Se você encosta, você perde HP. Não matou, cara? Aí? Aí! Caraca! Eu me lembro que no Playstation 1 ficava 3 dias para conseguir passar dessa parte. Subimos de nível mais uma vez nível 6. Para quem está encerrando o dia 1, nível 6... Nível 7! Nível 7 acho que já está de bom tamanho. Ganhei um... Como se diz, cara? É... Um colete Kevlar. Acho que é esse o nome. É um colete novo aí. Quando eu irei acordar... Apenas me diga o que você quer, Eve. Galera, eu vou teitar. Vocês sabem que o meu inglês não é perfeito. Então eu vou resumir para vocês os diálogos, né? Fica melhor do que ficar passando vexame. O cara está falando que... Ele está na frente do Carnegie Hall. Que se tornou um caos depois do que aconteceu. É... Moça! Você é a única sobrevivente desse terrível acontecimento. Bom, o nosso parceiro vai chegar aqui e vai descer a porrada nele. Até agora, essa combustão... A teoria da combustão tinha sido... É... Conhecida apenas por entusiastas do ocultismo. Por favor, só me deixe sozinho. É lógico. Imagina, né? Ela está confusa, cara. É... Esse incidente aconteceu... É... Nesse lugar, na... Na noite anterior ao Natal. É... Na véspera de Natal. É... Tipo, de todas as noites, aconteceu na véspera de Natal. Tá... Ele está falando que ele gostaria de representar os cidadãos... Cidadãos, está certo? Da cidade numa entrevista exclusiva. É um interesseiro. Isso! Nossa! Volta em um vídeo que dá pra ver a cara do maluco virando ao contrário. Ah, mano. Como eu curti o Playstation 1. Você está louco, cara? Jim, você filmou isso, né? Você pegou isso em tape, né? Você gravou isso? Screen Buddy, eu não sei o que quer dizer, não. Tipo, sai rala daqui, parceiro. Acho que pode ser. Esse é o Daniel, o parceiro da Aya. É... Desculpa, eu estou atrasado, Aya. Agora teremos um diálogo na parte do carro. Vou explicando pra vocês. É mais fácil do que tentar traduzir. Ah, essa parte que eu me lembro. Ele está perguntando pra ela se ela está bem. Ela falou assim, mas o meu encontro... Aqui uma coisa engraçada que ele vai até... Ele vai até citar, né? Ele ouviu de um outro policial que ela veio com o namorado dela nessa parte aí. E ela... Se eu não me engano, ele vai falar pra ela. Quer ver? É... Eu só pedi pra ele vir comigo, né? Porque ele estava enchendo o saco dela por um encontro. Aí o cara fala assim, ah, mas de todos os lugares, por que essa ópera? E a Aya vai falar assim que... Quando ela viu a ópera num cartaz, alguma coisa assim... Aquilo saltou aos olhos, digamos assim. Alguma coisa chamou a atenção dela. Tá vendo? Eu vi isso num cartaz e eu não sei, cara. Aquilo me saltou aos olhos, né? Pegou os meus olhos. Tudo gira em torno dos negócios da mitocôndria. Quem é a Ivy? O que que vai acontecer com a Aya? O que que a Ivy é da Aya? Se você jogou, você já sabe o que que eu tô falando. Não adianta eu ficar criando todo esse suspense, né? Instinto. Acho que o cara... Eu fiquei falando e acabei não prestando atenção. O cara falou assim, talvez tenha sido o instinto. É... Você não deveria estar com o seu filho? Foi ela que perguntou? Não prestei atenção. É... Véspera de Natal. É, ela tá perguntando pro Daniel. Ele sabe que o pai dele é um policial. Meu garoto entende. É... De qualquer forma... É... Pra mudar de assunto, eu ouvi algumas coisas do pessoal que estava aqui. É... Mas esse... É uma... Um puta de um incidente, certo? Mitocôndria. Mitocôndria. Isso daí foi o que a Ivy citou, né? Que a mitocôndria vai despertar. Se ela não estiver pronta, a mitocôndria vai explicar pra ela. Ela vai aprender com o tempo, dizendo bem a verdade. Tá no começo, galera. Vocês viram que a nossa personagem, ela tem habilidade, né? Ela tinha aquela habilidade de... Ele viu que ela tá dormindo agora. Falou assim, ah não, eu não te culpo, né? Depois de tudo que você passou essa noite. Vocês viram que a gente já tinha habilidade de... Depois de um tempo a gente já tinha habilidade de... De recuperar HP. E depois a de scan, né? Já são alguns poderes sobrenaturais que estão sendo... Estão despertando conforme nossa personagem avança. Estão despertando... Olha os gráficos disso, cara. Tudo começou com um incidente. Seis dias que foram um pesadelo pra todos. O pessoal eventualmente vai esquecer e vão continuar vivendo as suas vidas. Mas eu nunca vou esquecer isso. Aquilo foi puro terror. Mas... Quanto mais, né? Mas isso tá escrito ali. Não sou eu, né? É... Isso foi há seis dias e... Estou cheio de memórias familiares. Dias repletos de memórias familiares. Uma coisa assim. Talvez eu coloque aí uma legendinha. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil ficar passando vexame aí. Tradução feita por mim. Se não gostou, senta no meu dedo e roda. Então já acabamos o dia 1. Eu só vou esperar terminar os diálogos do dia 2 pra poder salvar o game. E aí eu já... Eu já dou o procedimento. Ah, eu vou salvar o game aqui. Então vai, eu vou encerrar essa parte... Encerrar o vídeo nessa parte. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí do feedback. Abraço pra todos vocês. Esse aí, galera. Fui!